Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Anne para mais um tópico de saúde da criança e do adolescente. Hoje nós daremos continuidade a essa disciplina e entraremos um pouquinho mais dentro do tema adolescente. A gente já conversou bastante sobre criança, principalmente nessas questões relacionadas também à questão do pré-natal e hoje a gente entra um pouquinho mais nesse âmbito dessa faixa etária, tá? Mas só para a gente poder entender o que é adolescência. De acordo com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, é o período que se estende dos 10 aos 19 anos de idade. A OMS, ela traz para nós essa designação, ela é um pouquinho diferente, ela tem uma alteração de alguns anos em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, mas no âmbito do SUS, tá? Quando a gente vai pensar em atendimento a essa população, nós utilizamos a designação do Ministério, tá? Da Organização Mundial da Saúde. Mas para a gente conhecer, ter o conhecimento, até porque nós usamos muito o Estatuto da Criança e do Adolescente em algumas questões da nossa prática profissional, ele traz que criança e adolescente é definida como período compreendido, né? Entre os 12 e os 18 anos de idade. Então, um traz dos 10 aos 19, um traz dos 12 aos 18. Algumas outras literaturas trazem outros períodos para nós, mas a critério do nosso atendimento a gente vai considerar o da OMS. Bom, a palavra adolescência, então, vem da onde? Ela tem origem no latim, onde ad é para, significa para, e olescer significa crescer. Então, adolescência significa literalmente crescer para. Crescer para a vida, crescer para determinadas circunstâncias, né? Então, o termo notim, ele foi reunido, unido, e aí, dessa forma, foi criada a palavra adolescente, adolescência ou adolescer, tá? Que alguns termos também trazem para nós esse conceito. O conceito, então, de adolescência não engloba apenas transformações físicas, mas também todo o processo de mudança e adaptação psicológica, familiar e social a essas transformações. A adolescência é um período em que ocorre uma sequência de desencadeamentos relacionados à parte física, fisiológica, relacionada à parte hormonal, né? Porém, nesse momento, outras questões, outros âmbitos da vida dessa pessoa, desse adolescente, também começam a ter um significado maior, uma preocupação um pouco maior. A parte psicológica, familiar e social são esses âmbitos, porque nesse momento existem tantas coisas novas na vida desse adolescente que ele precisa muito de um aparato psicológico maior, que a família compreenda algumas questões que talvez sejam difíceis ali para ele estar lidando naquele momento. Essa questão social, qual que é a amizade, quem está com ele ali naquele momento, também contribui demais, porque é um processo de formação, de amadurecimento. E aí tudo isso vai começar a vir como uma avalanche em cima desse adolescente. Todo mundo que já foi adolescente sabe como funciona, como é, principalmente por essa descarga hormonal que acontece. A fase inicial da adolescência, então, a gente vai considerar uma fase inicial e uma fase final. A inicial é dos 10 aos 14 anos de idade e começam as mudanças físicas, geralmente marcadas por uma aceleração repentina do crescimento, seguida pelo desenvolvimento dos órgãos sexuais e das características sexuais secundárias. Então, na primeira fase da adolescência, é aquele período do desencadeamento um pouco maior hormonal. Geralmente a gente fala que os meninos sofrem um estirão, que é no momento em que eles crescem muito mais. As meninas têm a primeira menstruação nesse primeiro momento, nessa fase inicial. Então, é o momento em que aparecem mais acnes, uma série de outras alterações físicas, crescimento de mama, enfim. E todas essas alterações físicas vão impactando a vida dessa pessoa, desse adolescente, né? O desenvolvimento dos órgãos sexuais também e outras características secundárias relacionadas a isso. O início da adolescência também é caracterizado por mudanças internas profundas e o cérebro, por exemplo, passa por uma grande aceleração do desenvolvimento elétrico e fisiológico. Então, aqui para representar para vocês, tem o desenho de um cérebro. Nesse momento, o cérebro está sofrendo tantas alterações e uma descarga hormonal tão grande que esses movimentos, esse desenvolvimento fisiológico e elétrico, ele vai ser mais acentuado, tá? Até pelo próprio amadurecimento, pelas próprias condições fisiológicas que essa pessoa está passando nesse momento. E que tipo de transformações, então, são essas? Durante a adolescência, há um crescimento do circuito cerebral que utiliza a dopamina, um neurotransmissor que nos faz buscar prazer e recompensa. Por isso que, geralmente, os adolescentes, eles buscam ter as suas próprias opiniões, que essas opiniões sejam aceitas, terem mais poder de tomada de decisão, né? E, nesse momento, isso acontece por conta desse neurotransmissor, dessa dopamina, que ela vai buscar somente prazer. Então, eles querem mais sair, ir pra festas, tá no grupo social, muitas vezes eles acabam se afastando um pouco do nível familiar, do núcleo familiar, indo mais buscar essas amizades, esse outro vínculo social que está sendo criado. Principalmente por essa questão aqui. Então, como vocês percebem, não é somente algo que a pessoa está fazendo porque ela quer. Realmente tem desencadeamentos fisiológicos, desencadeamentos de neurotransmissores e de outras substâncias pra conseguir fazer a busca por esse prazer e essa recompensa, tá? Começa no início da adolescência e chega ao seu auge na metade dela, levando os adolescentes a buscar emoções e sensações intensas. Não conseguem mais perceber os riscos, os perigos que estão iminentes ali em alguma coisa que eles querem fazer, né? Esse aumento natural da dopamina pode dar aos adolescentes um poderoso sentimento de estarem vivos quando estão envolvidos em atividades novas e estimulantes. Então, eu busco estar em um grupo de jovens, estar em um grupo de algum tipo de esporte pra que esse sentimento, essa descarga de hormônios e essa dopamina consiga me fazer sentir vivo. Eu sou quase adulto agora, então a gente escuta muitos adolescentes terem esse tipo de fala, né? Por isso que a gente tem que sempre buscar um equilíbrio, de saber até aonde aquele adolescente pode ir e como orientar em relação a isso e entender que é uma fase que todo mundo vai passar. E o lobo frontal, que é a parte do cérebro que governa o raciocínio e as tomadas de decisão, começa a se desenvolver durante a fase inicial da adolescência. Essa parte da região frontal, que é essa primeira parte aqui do cérebro, certo? Essa parte da frente é o lobo frontal. Ele é responsável por essa tomada de decisão e pelo raciocínio e também é muito relacionada com a questão da sexualidade, tá? Então, isso tudo vai começar a sofrer amadurecimento. Cada região do nosso cérebro é responsável por uma questão importante, por uma parte do nosso sistema, do nosso desenvolvimento. E aí, no período da adolescência, essa parte do lobo frontal começa a ser um pouco mais detalhada, um pouco mais amadurecida, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula até aqui. Eu vejo vocês no próximo tópico pra gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.